A Justiça de São Paulo suspendeu a reabertura de escritórios e concessionárias em duas cidades do ABC paulista. A decisão vai contra os decretos municipais de São Bernardo do Campo e Diadema, que passariam a valer a partir de hoje. De acordo com a Justiça, as medidas de combate à pandemia devem seguir as normas do governo estadual. E o que o Estado fez? Em pouco mais de uma semana, 115 novos leitos de UTI no ABC. 34% de crescimento. Então, não se trata de uma queda de braço com o prefeito, mas sim de uma parceria, de um fortalecimento para que a gente possa fazer uma retomada no momento adequado, com segurança para a saúde das pessoas do ABC. Já a capital paulista teve a primeira segunda-feira, desde março, com concessionárias de veículos e escritórios autorizados a funcionar. Neste escritório de advocacia, os funcionários deixaram home office depois de um longo tempo. Depois de quase dois meses, dois meses e pouco, hoje realmente é o primeiro dia em que todos os funcionários estão presentes novamente no escritório ao mesmo tempo. A Prefeitura de São Paulo colocou mais 784 ônibus para circularem na cidade. Os veículos só podem rodar com a capacidade máxima de passageiros sentados. O motorista está autorizado a não parar em pontos de embarque, caso o ônibus esteja com todos os assentos ocupados. Segundo a Prefeitura, essas medidas têm o objetivo de reduzir a aglomeração no transporte público e evitar a disseminação do novo coronavírus. Mas com o início da retomada de serviços não essenciais, o movimento aumentou na capital paulista. E longas filas de passageiros se formaram nos pontos de ônibus, com aglomeração das pessoas. Além disso, em algumas linhas, a própria Prefeitura verificou a presença de passageiros em pé. O prefeito, Bruno Covas, foi enfático ao cobrar da Secretaria de Transportes uma solução. Hoje, pela manhã, os números que a gente tem é que 5% das linhas, nós tínhamos passageiros em pé, o secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. Os levantamentos feitos pelo governo paulista mostram uma melhora nos índices considerados para a flexibilização da quarentena, como total de internações, lotação de UTI e média de vagas por 100 mil habitantes. Além disso, os outros dois fatores, que são novos casos e mortes por Covid-19, chegaram a um ponto de equilíbrio. Como disse o governador João Doria em entrevista exclusiva à CNN. Estamos tendo um controle melhor, estamos chegando no chamado platô desta incidência de infecções e de óbitos também. Sobre a aglomeração nos pontos de ônibus de São Paulo, a Secretaria de Transportes diz que adicionou 784 ônibus ao sistema para aumentar a circulação das linhas. No Rio de Janeiro.